Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo, mais um episódio da nossa série Flertando com o Minimalismo E o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou ver Sandi Júlio, minha gente? Pois é, estou indo para São Paulo, vou passar 5 dias por lá e eu resolvi mostrar para vocês como eu montei uma mala minimalista para 5 dias Eu vou levar apenas a mala de mão, vou mostrar tudo para vocês, vamos lá Vocês estão vendo imagens da minha mala de mão e essa é a minha malinha, ela é muito boa, tem o tamanho com as especificações Para ser uma mala de mão, você precisa conferir junto a sua companhia aérea quais são as medidas para você não passar surpresa na hora de embarcar Então essa é a minha mala E mostrando minha mala aberta aqui para vocês, já tem umas coisas ali do outro lado, mas eu vou dizer exatamente do que se trata Então é esse o espaço que eu tenho para colocar as coisas que eu vou precisar por 5 dias Uma coisa muito importante que você precisa fazer antes da sua viagem é conferir o clima da cidade que você está indo Por exemplo, São Paulo agora esses dias está bem imprevisível na verdade Porque esquenta bastante durante o dia, já esfria um pouco a noite Como eu moro em uma cidade que para mim 17, 18 graus já é frio Eu tenho que me preparar também para caso venha esse frio por lá, tá? Então confira sempre a previsão do tempo que vai te ajudar na hora de escolher as peças E ser mais assertivo na hora de montar a mala Pedi a ajuda de David para conseguir mostrar para vocês melhor os itens que eu vou levar E aí primeiro eu vou mostrar as roupas, falar um pouquinho sobre as escolhas e depois eu mostro os outros itens Então eu decidi levar três partes de baixo No caso duas calças e um short Lembrando que uma das calças eu já vou vestida, né? Eu não decidi se eu vou com a jeans ou com a vinho Mas aí uma delas já vai vestida em mim E aí eu decidi por três peças, por três partes de baixo E seis, sete partes de cima Então aqui são as blusas que eu vou levar Lembrando que quando você vai montar a sua mala para você conseguir otimizar É bom que você pense como você vai combinar essas peças Tem muita gente que tira foto antes da viagem dos looks prontos Eu não fiz isso porque sinceramente não achei necessário Mas antes eu já fiquei olhando, eu vesti algumas coisas só Eu já observei se uma parte de baixo combina, por exemplo, com três partes de cima Para conseguir utilizar tudo de uma maneira mais confortável E também que fique um look legal, né? Que a gente não saia sem combinar Então eu escolhi aqui sete blusas para passar esses cinco dias E três partes de baixo Uma dica é você levar sempre uma peça assim, ó Que você pode usar de terceira peça, colocar por cima do seu look Fica arrumadinho, muda a cara do seu look E aí você consegue fazer uma produção nova com as mesmas peças que você tem aqui Eu escolhi levar essa terceira peça Mas eu também vou levar uma jaqueta jeans Deixa eu pegar aqui Eu vou levar também essa jaqueta jeans Mas ela vai comigo no avião, né? Temperatura de avião, a gente nunca sabe Às vezes tá calor, às vezes tá frio Mas aí eu já levo junto comigo E aí se precisar, se esfriar por lá também Algum dia eu já uso a jaqueta Se esfriar por lá algum dia eu já uso a jaqueta Eu escolhi quatro pares de sapatos para levar Aqui tem três porque já tenho tênis Que eu vou, né? Na hora da viagem já vou no avião com tênis E eu peguei uma rasteirinha que é básico Um saltinho, eu não uso muito salto Então esse aqui é o meu máximo Então eu escolhi um saltinho Para sair à noite, né? E essa mule Que eu uso bastante E eu sei que eu vou conseguir usar com várias peças de roupa Você tem que pensar também na combinação das peças Aí eu tô levando uma bolsinha pequena Para eu usar lá E eu vou com outra bolsa A tiracolo Que é um pouco maior, né? Porque eu vou levar outras coisas Que já já eu falo para vocês Aproveitei o espaço da bolsa Já coloquei esse cinto Aqui, ó Que eu também vou usar De sapato e bolsa É isso aqui Já mostrei as peças de roupa Mas, gente, não vai dormir, né? Então eu tô levando um pijaminha Aqui E essa bolsa aqui Essa sacola Estão as minhas manjerrinhas Calcinhas e sutiãs estão aqui E meia também Tô levando uma meia extra Que eu vou levar o tênis, né? Aqui tem a minha necessaire de produtos de higiene pessoal Eu vou abrir e mostrar os itens para vocês Mas ela também vai na minha mala de mão E esse saquinho aqui Tem alguns acessórios Deixa eu mostrar para vocês Como é que eu organizo Eu tô levando duas tiaras Aqui Tô levando esse saquinho Que tem brinco Pulseira e anel E mais duas pulseiras soltas Aqui, ó Tem um grampinho Mas é proposital E aqui essas duas pulseiras Aí eu coloco aqui, ó E já organizo na mala também Tirei os produtos aqui da necessaire Para mostrar para vocês E eu tô levando Um creme de pentear, né? Que eu preciso para finalizar meu cabelo Para arrumar Desodorante Molinho para o cabelo também Eu tô levando duas hidratações Dessa pequenininha Porque para economizar espaço E elas são muito boas Você coloca três minutinhos em viagem É super rápido Aqui tem um pouquinho Do meu sabonete Deixa eu tentar focar aqui Melhor para vocês, viu? Só um pouquinho Aqui tem um pouquinho Do meu sabonete De lavar o rosto Eu coloquei nesse potinho E tô levando também O hidratante, né? Para eu conseguir fazer Minha rotina Da noite normalmente Um sabonete Eu vou levar sabonete em barra Porque a gente prefere Tomar banho com sabonete em barra Do que sabonete líquido Ah, um detalhe Nós não vamos ficar em hotel A gente alugou um apartamento Então Essas coisas que geralmente Tem hotel Não vai ser possível, né? Então por isso Já estamos levando É escova de dente Aqui é um enxaguante Bucal pequenininho Eu não uso muito Lenço demaquilante Eu já falei para vocês Mas como para viagem É mais prático Eu comprei essa embalagem Que vem com oito unidades Tô levando também Para remover a maquiagem E aqui é o meu perfume Que eu também vou levar Vou falar um pouquinho Sobre os líquidos E aerosol com vocês Imagino que vocês Tenham sentido falta De alguns itens Shampoo, condicionador Hidratante para o corpo E creme dental Vão na mala do meu esposo Ele também está levando Apenas a mala de mão Então essas coisas Eu coloquei para ele levar Fora isso Muita gente tem dúvida Em relação aos líquidos Na mala de mão Se for viagem internacional Tem vários critérios Que é bom você olhar antes No caso da minha viagem É uma viagem nacional Então tudo bem Você levar aerosol E levar líquido Em potinhos acima de 100ml O total dos litros Tem que ser até 5 litros Por pessoa O que é bastante Mas você precisa verificar Na sua companhia aérea Porque muda de uma para outra Agora é a hora da verdade Vou colocar as coisas Dentro da mala E vocês vão conferir Se vai dar certo ou não Posso? Não Eu tenho que conseguir Se você não estivesse comigo Olha aí Estou com medo de quebrar aqui Que está aqui Quebrou não? É aí mesmo O fecho O fecho é só até aí O outro é que você tem que trazer para ele Consegui Consegui Consegui? Consegui Consegui Eu acredito que vocês devem estar se perguntando Marília, cadê a maquiagem? Cadê a necessidade de remédios? Eu assim, particularmente, aconselho Quando você for viajar Levar os remédios básicos Dor de cabeça Dor de barriga Febre Se você usa algum De uso contínuo também É importante separar E a minha necessidade de remédios E a necessidade de maquiagem Assim como câmera Notebook Carregador de celular Tudo isso vai com a minha bolsa Tiracolo Eu não decidi se eu vou de mochila Ou com uma outra bolsa Que eu tenho maior Mas de todo modo David vai de mochila E aí ele pode colocar o computador Por exemplo Na mochila dele Então só para vocês Saberem que esses itens Também irão comigo Mala fechada E eu vou ficar devendo para vocês A questão do peso Mas quem assistir os próximos vídeos Eu conto Porque eu vou pesar lá no aeroporto Pela minha experiência Que tenho 7 quilos Mais ou menos Eu acredito que não passe Dos 10 quilos Sendo para os próximos capítulos Mas está tudo aqui Que eu preciso Eu espero muito Que vocês tenham gostado De conferir esse vídeo Minha mala minimalista Ah Eu queria perguntar Se vocês querem ver Eu montando os looks Das viagens Eu estou cansada Espera aí Eu queria saber Se vocês querem Assistir um vídeo De looks Da viagem Eu montando os looks Com as peças Que eu escolhi Como eu vou me virar Esses 5 dias Me digam aqui nos comentários Que aí Se vocês quiserem Eu viajo amanhã Dá tempo de eu ver Um pouquinho dos comentários E começar a gravar Beleza? Combinado? Não esqueçam De se inscrever aqui no canal De deixar seu like Deixa seu comentário Me contando Se você é o tipo de pessoa Que leva muita coisa Na viagem Tipo guarda roupa inteiro Ou você é bem minimalista Um super beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau